Peito Tenho a dó dessa criança Que já se conformou em morrer e só deixar um sonho de herança Troquei atalho por caminho e acabei perdido Confundi hit com mod e quase fui vendido Trabalho com amizade e fiquei iludido Troquei amor por foda e fiquei fudido Rap tá tipo um jogo Só que meu time vai pro Almanac E essa disputa lembra Brasil e Alemanha Eles perdem por dependerem de crack Eu sou forte Eu tenho a força igual Rimei e Kratos Sou tão forte que outro dia encontrei Rua que chamamos Rima de Mook e Loki de Deus Fraco Dei um papo pros menores Quem vive pouco morre cedo Mesmo que viva cem anos Expliquei que quem não vive não tá pronto pra morrer E nesse caso morre por viver sem planos Ela ainda diz que me ama Mas com a frieza de ar condicionado Eles acham que me engano Eles que tão enganados A inveja existe sim A cada dez onze é verdadeiro A mãe dos pecados capitais Eu sou teu Tei